A expansão da malha ferroviária Mato Grossense, que hoje está parada em Rondonópolis, deve chegar a Nova Mutum até 2023. A notícia foi divulgada pela Rumo Logística, a maior operadora ferroviária do Brasil. Nesta manhã, o vice-prefeito do município conversou com a nossa equipe para comentar sobre o anúncio. A gente recebe essa notícia com muita alegria, porque foi um trabalho que o prefeito Adriano e a administração iniciou desde 2017 e naquele momento foi lançada a semente. E depois continuou vindo os relacionamentos, as conversas, a equipe da Rumo vindo aqui para Nova Mutum e ficou decidido que a nossa cidade seria onde seria instalado o terminal rodo ferroviário. Segundo a operadora, a retomada da obra vai impactar fortemente a economia da região, porque vai permitir que a produção agrícola do Médio Norte seja escoada de forma facilitada. Ao total, mais de 6 bilhões devem ser investidos no projeto ao longo dos próximos 5 anos. A movimentação que um terminal rodo ferroviário vai trazer para a cidade é uma movimentação muito grande. Então, movimenta, dá uma segurança tanto para o produtor, desde a classe produtora, do grande, do médio, do pequeno, e também para todas as pessoas no comércio. É um restaurante, é uma lanchonete, é um hotel, é uma mecânica, é uma borracharia. Então, vai movimentar todos os setores da economia. Então, isso nos dá uma esperança de que isso vai ser retomado de uma maneira mais rápida.